O que eu sinto não entendo Nessa esperança desesperadora Esperas por mim, esperas agora O tempo não para, o tempo voa Se eu me atrasar, tu me perdões És movimento em tempo parado Tu és presente, não és passado Só varte e ensinas o positivo És o prefácio do meu domingo Caró, caró, caró Oh, caró Oh, caró Carolina Caró, caró, caró Oh, caró Oh, caró